E aí galera do canal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo bem rápido aí pra galera que quer importar o seu Will 8, Will 12 Max, aí o Will Max né, que tá bombando aí no momento e a galera disse que eu faço o vídeo e fica muito longo, eu vou fazer bem rapidinho uma compra aqui pra vocês verem como é fácil comprar no AliExpress e simples e seguro tá, olha só pessoal, olha só, eu já entrei aqui na página dos produtos tá, tá aqui todos eles aqui ó e o que eu quero tá aqui ó, é o Will Max tá, e esse aqui pessoal, você já pode escolher no momento da compra ó eu vou deixar o link na descrição tá, dessa página aqui, você escolhe qual coisa você quer comprar, o link aí ó, vou clicar aqui pessoal, vocês vão ver aqui ó, que aqui no momento da compra eu posso escolher, se eu quero só o relógio, olha fica 20 dólares se eu quero o relógio, um fone de ouvido e uma pulseira fica 26,49 aí você seleciona o tipo de pulseira e de brinde, se você quer só o relógio, se você quer só, olha tem com a pulseira da Nikezinha aqui ó tá pessoal, esse aqui é o Will Max tá pessoal, é aquele que vem com 12 face e é a prova d'água tá bom eu vou tá comprando esse aqui ó, eu gostei dessa configuração, não, vou pedir esse daqui com a pulseirinha da Nike furadinho o fone de ouvido e o relógio, aí aqui eu escolhi aqui ó, com a box né, com a caixa e clica aqui em comprar ó, já cliquei aqui em comprar, rapidão aqui nessa tela pessoal, vai aparecer aqui em cima aqui ó, vai ter que tá aparecendo o seu endereço né, pra onde vai o produto e aqui você vai escolher o tipo de pagamento que você vai fazer, tá, como que vocês vão fazer o pagamento no caso aqui pessoal, eu vou tá fazendo aqui por boleto tá, você pode usar o seu cartão de crédito aqui débito você pode usar cartão de crédito, cartão de débito, aqui tem as operadoras então eu vou aqui ó e seleciono aqui ó, mostrar mais, mostrar todos os métodos de pagamento aí eu clico aqui ó, tá, clico aqui ó, boleto aqui eu coloco o meu CPF, aí você vai colocar o seu tá, e aí após isso aqui você só vai clicar aqui ó, em fazer pedido agora já vai gerar o boleto, pra eu tá pagando prontinho pessoal, então o vídeo de hoje foi isso pessoal, espero ter ajudado vocês um forte abraço a todos, fique com Deus e até a próxima não esqueça que o link está na descrição, tá bom? valeu, tchau tchau valeu, tchau